O olhar de Deus está sobre aquele que é fiel Porque só quem é ungido é conhecido lá no céu Quando um ungido clama para a terra, sol e lua O inferno fecha as portas e os céus abrem as suas Onde tem lágrimas, ungidas e joelhos sobre o chão Tem o poder de Jeová, gerando ação e reação Tem chuvas e uns tão caindo, anjos descendo e subindo Com o poder do céu agindo e o milagre virá acontecer Onde tem mãos levantadas e alguém glorificou O Espírito de Deus está presente trabalhando Entra na mente da gente, produzindo avivamento Pra gerar um movimento e o milagre virá acontecer Começa um arrepio santo sobre a pele e sobre os foros A unção vai derramando nessa lágrima nos olhos Um desejo inexistível de glorificar a Deus A gente abre a boca e glorifica Isso é traduzido na língua do céu A gente louva, a gente exalta, a gente aplaude, a gente adora A gente cura, a gente grita, a gente chora Porque os olhos podem ver o cheque da de Deus A gente semeia por você A gente sente a presença do Senhor e pela mente Mas ela assume o controle em nossa mente Não tem como explicar que alegria é essa O culto vira festa Festa, festa O culto vira festa Festa, festa O culto vira festa Começam arrepios santos sobre a pele, sobre os foros Um som vai derramando, nasce a lágrima nos olhos Um desejo irresistível de glorificar a Deus A gente abre a boca e glorifica Isso é traduzido na língua do céu A gente louva, a gente exalta, a gente aplaude, a gente adora A gente pula, a gente grita, a gente chora Porque os olhos podem ver o cheque na de Deus em meio ao povo seu A gente sente a presença do Senhor literalmente Pois ela assume o controle em nossa mente Não tem como explicar que alegria é esta O culto vira festa Festa, festa, festa O culto vira festa Festa, festa O culto vira festa Festa, festa O culto vira festa Festa Ah, 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 ah